Olha, a vacinação contra a gripe é prorrogada até dia 30 de setembro em Teresina. Trace Oliveira tem os detalhes. Cadê a Trace? Ô Trace, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela hora da sua graça e do seu profissionalismo. Quer dizer que a vacinação contra a gripe foi prorrogada? Atualiza aí. É isso, Marcos. Bom dia a você e a todos os telespectadores da TV Antena 10. Inicialmente, a vacinação contra a gripe estava destinada apenas aos grupos prioritários. Mas agora a vacina está disponível para toda a população enquanto durarem os estoques. Sobre isso, eu converso agora com a doutora Marilis Borba, que está aqui ao meu lado. Ela é diretora de Vigilância em Saúde da FMS. Bom dia, diretora. O momento é importante para toda a população se imunizar. Bom dia. Então, a vacina para a influência, que tem três vírus, H1N1, H3N2 e o vírus da influência, ele protege contra esses três vírus. Então, é muito importante estar protegido, porque você evita a ocorrência de outra doença viral ou bacteriana junto com o H1N1, H3N2 e com a influência. Então, como as crianças, as gestantes, não foi cumprida a meta e a vacina está aqui, Teresina, então, por que não vacinar as outras pessoas? Então, por isso, a Fundação tomou a decisão de abrir a vacina para toda a população. Mas os grupos prioritários continuam sendo vacinados. É só comparecer a uma das 64 salas de vacina. Diretora, a senhora citou que, infelizmente, essa meta não foi alcançada com relação aos grupos prioritários. Como ficou a cobertura vacinal? Bem, profissional de saúde e idosos, nós ultrapassamos a meta. Mas crianças, gestantes, puérpreens, professor, nós não atingimos a meta. Por isso que tem vacina para os outros segmentos da população. Uma preocupação da Fundação Municipal de Saúde é com relação às crianças, não é isso? É, porque nós sabemos que as crianças são mais frágeis, o seu sistema imunológico até os dois anos de idade não está pronto e a literatura internacional mostra que as crianças, quando adoecem, adoecem gravemente, precisam de UTI e levam a óbito. E a vacina tem mostrado, através dos anos, que ela é muito eficaz. Os dados comprovam a diminuição desses eventos adversos. Diretora, é interessante a gente citar aqui com relação às salas de vacinação. Tem salas de vacinação em todas as zonas da cidade? Tem. E quero também informar que elas são sanitizadas de três em três dias, tanto internamente como externamente, e que os profissionais de saúde usam os EPI de segurança para que protejam você e seu filho quando vão procurar a vacina. Para finalizar, é interessante a gente enfatizar aqui com relação a essa vacina. Que tipo de vírus aí ela consegue proteger? Ela é um dos três vírus mais frequentes que ocorrem no território da América do Sul, que é o H1N1, o H3N2 e o vírus da influenza. É interessante a gente eliminar aí, riscar esse tipo de condição de síndrome gripal, até porque a gente vive uma pandemia do novo coronavírus. Então, quando você elimina essa opção aí sendo imunizada, é mais interessante aí para chegar um tratamento para o coronavírus, se for esse o diagnóstico, não é isso? É, e quero também dar mais uma informação para a população, que você pode ter infecções por mais de um vírus respiratório. Aqui em Teresina, nós já detectamos mais de um vírus respiratório, em que as pessoas têm a infecção por um adenovírus e pelo H1N1, então as combinações são as mais diversas. Então, você pode ter infecção pelo coronavírus e pelo H1N1, já pensou? É verdade. Diretora, obrigada pela entrevista. Marcos, portanto, essa é uma oportunidade aí para toda a população buscar imunização em todas as salas aí de vacinação que estão espalhadas ao longo da cidade. É com você, no estúdio. Muito obrigado pelas informações.